Aninha, estamos aqui falando de empoderamento e nada melhor do que receber nossa convidada. E hoje na bancada do Desenrola, ela participando e falando um pouco sobre empoderamento, sobre como acontece as coisas dentro do novo universo feminino. É novo o universo feminino. Andrea Berté, seja muito bem-vinda aqui no Desenrola. Muito obrigada. Muito boa noite pra você. Boa noite. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui meio básica aqui do negócio. O senhor tava pensando nessa pergunta fácil. O senhor tá dando pra fazer, cara. Desde tarde, ele me ligou pra você. Não, liguei pra você, falei pra você. Eu falei dessa pergunta. Você tava na chácara, inclusive. Olha aqui, o que é o empoderamento? O que é empoderamento? Empoderamento. Empoderamento é você realmente tomar o poder pra si. É deixar de entregar pro outro o controle ou o poder sobre você. E se a gente for ver, historicamente, a mulher, por muitos anos, deixou o poder nas mãos dos outros. Ou era a única opção que ela tinha. Então, enquanto ela era jovem, antes de casar, o poder ficava na mão do pai. Após o casamento, ficava na mão do marido. E após ter os filhos, esse poder ia todo pros filhos. E ela não tinha a oportunidade de olhar pra si. Então, a mulher passava a vida dedicando-se aos outros e sem esse autoconhecimento. Sem ter o poder sobre a sua própria vida, ter o comando sobre a sua própria vida. Então, o empoderamento é justamente trazer de volta o poder sobre a sua vida, as suas escolhas, os seus sonhos, os seus projetos. E auto-validar-se quanto a isso. Isso também vem até em relação a um divórcio, né? Porque muitas vezes você não separa porque parece que está vivendo debaixo da proteção do marido. Até dependendo, né? A partir do momento que você se liberta, você já começa a ter o empoderamento. Sim. É, e aí vem várias questões, né? Porque o empoderamento, ele tem muitos pilares. Sim. Então, um deles é a própria auto-estima. Então, a mulher confiar em si mesma, acreditar em si mesma. Aí vem a questão financeira, então a autonomia financeira, para eu poder ter escolha, esse poder de escolha, né? Então, a hora que eu tenho a minha autonomia, eu posso escolher se eu quero estar nesse relacionamento ou não. Eu deixo de ser dependente dele. Então, por isso que está lá no pilar do empoderamento também a autonomia financeira. Entendi. E essa autoconfiança que aí é o protagonismo, né? Então, se eu tenho minha auto-estima, se eu tenho a minha autonomia, eu também tenho a autoconfiança para tomar minhas decisões, seguir minha jornada, fazer as minhas escolhas. Que é o protagonismo feminino. Então, o empoderamento é tudo isso. É tudo isso. E eu acho que não tem nada melhor do que a mulher poder tomar suas decisões, conquistar o que almeja. É tão gostoso isso. E cada vez mais as mulheres estão acordando para isso. Sim. Mas não são todas, né? A gente sabe que é uma jornada. Então, é realmente um processo que está acontecendo, uma evolução que está acontecendo. Mas não são em todos os níveis, não são todas as mulheres que já têm essa conquista, né? Então, ainda temos uma longa jornada pela frente. E, André, a gente estava falando agora há pouco sobre cenários. E essa eleição passada foi uma das eleições em que a gente teve o maior número de mulheres candidatas a deputadas, enfim, e tudo mais. Mas como que você vê isso do ponto de vista do empoderamento em si? Elas estão tomando as rédeas de tudo e falando, não, peraí, eu também quero estar aqui. E como fazer para que quebre-se o machismo na sua essência? Porque, querendo ou não, ainda temos muitos homens tipo Graxa ali. Que ainda são meio relutantes em algumas coisas. Isso, eu não quis falar, mas é machista. Essa conquista, ela está acontecendo em vários níveis, em vários âmbitos. Então, tanto a questão política, nas empresas, e a mulher está cada vez mais alcançando. E é uma mudança de mentalidade, primeiro da própria mulher, dela acreditar que pode, né? Mas também do ambiente de propiciar que ela alcance. Então, é uma mudança de mentalidade, tanto das mulheres, quanto dos próprios homens. Então, é uma sociedade em evolução, abrindo esse espaço, né? Da igualdade e da equidade, que a gente tanto fala e tanto almeja, né? Então, a igualdade de direitos e a equidade, que faz com que o ambiente seja propício para o crescimento feminino. Para que ela conquiste espaços, tanto na política, nas empresas, no próprio lar. Porque muitas vezes a gente vê mulheres super empoderadas nas empresas, na política, e em casa a coisa é um pouquinho diferente. Então, é a questão do divórcio, a questão do dizer nãos, do exigir o respeito ao seu espaço. A gente vê muitas mulheres aí vivendo duplas, triplas jornadas, quádruplas jornadas, porque chega em casa e não é empoderada em casa, né? Então, chega em casa, faz tudo sozinha, e o marido não contribui para os afazeres do lar, enfim. E existe aqui, aproveitando, por exemplo, eu vejo muito o exemplo do Graxe. Você, por exemplo, tem uma situação, a teira, você tem que estar sempre para fazer aquela janta para você. Sim. Fazer isso aqui, mas teve um momento... É obrigação dela. Não, não é obrigação não, cara. Não tem nada de obrigação. Como é que eu vou falar que é obrigação aqui, cara? Ah, mas o Maurício, pelo amor de Deus, eu chego, viajo, pego o caminhão, ando quilômetros e quilômetros, chego em casa, eu quero jantar. Tá, mas daí você quer que prepare o banhinho, para você ter essas banhinhas que você já foi na sua casa. Sim, mas banheira, eu tenho uma banheira lá em casa, é do 112, porém uma banheira que foi do Dom Pedro I, aquela banheira. Aí, o size de banho, eu falo para a teira, teira, prepare o meu size de banho. Sim, não sei disso aí. Porque daí, só que eu não tomo, só preparo. Só preparo que eu não gosto. Mas só que daí teve uma virada de chave. Ela passou a falar, não, peraí, não é certo. Hoje ela não faz mais janta, ela falou assim, eu vou fazer porque eu quero. Entendeu? E quando que a mulher, assim, chega nesse ponto que nem a teira aqui, que ela sente e fala, não, peraí, espera, eu preciso mudar isso. E isso não afetar de uma maneira, porque às vezes a mulher já vem vivendo dessa maneira e gosta do esposo, gosta da família, mas ela passa a se gostar também um pouco mais. E aí, como funciona essa virada de chave? Peraí, bom, agora eu tenho que mudar um pouco as coisas, porque eu comecei a me olhar da maneira diferente. Como é que é isso? Tudo começa no autorrespeito, na autoadmiração, que é um processo do autoconhecimento. Então, quando a mulher passa a entender que ela pode, que ela merece respeito, quem ela é, o que ela tem de valor, principalmente, ela passa também a transmitir isso para o companheiro e a exigir. Essa exigência, a gente fala muito em inteligência emocional, inteligência relacional. O que é isso? Não é uma virada de chave radical, ela pode ter uma virada interior, né? Então, a partir de hoje eu me sinto empoderada, a partir de hoje eu me sinto outra mulher, mas dentro do relacionamento, isso precisa ser feito de uma forma estratégica. Não dá para dar noite para o dia chegar e falar. Não tem mais banheira, não tem mais saia de banho, daqui para frente é assim. Então, é um processo de evolução e conquista dentro do relacionamento. Mas, a partir do momento que ela entende que ela não precisa mais, que é uma escolha estar com esse companheiro, isso muda tudo. Tá vendo só na bola? Gente, sensacional. E deixa de perguntar uma coisa. Pergunta aguada. Ah, você tá vendo, né? A provocação, né? A provocação. Andréia, você acha que conhecer o seu corpo é se empoderar? É uma das formas de empoderamento. É uma das formas de empoderamento. Por quê? Porque quando eu conheço o meu corpo... Mas não pode ser... Desculpa, não pode se assustar, por exemplo, você, Solange. Ah. Você vai se assustar se conhecer o meu próprio corpo. É, pode ser. Pode ser um sorte traumático. Você tá vendo? Tá vendo o que ela falou? Tá com a vista boa. Afiada aqui. Então, é uma das formas, né? Porque quando eu conheço o meu próprio corpo, e esse conhecer o próprio corpo, ele leva a vários níveis, né? Tanto a questão do prazer sexual, o prazer de estar comigo mesma, como eu funciono no meu dia a dia, porque a mulher tem os ciclos, né? Então, é diferente do homem. A mulher tem os ciclos hormonais. Quando eu passo a me conhecer, a entender o meu corpo, estar em contato comigo mesma, eu entendo as minhas emoções, eu entendo as minhas reações físicas, eu entendo quando eu tô num período mais agitado, com mais energia. Quando eu tô num período mais delicadinho, mais romântico. Então, e a questão do prazer físico, por exemplo, também passa por esse trajeto aí, né? O período, é como a lua, né? Então, há períodos que eu estou mais lua cheia, mais energia, períodos que eu estou mais minguante, mais delicada, mais romântica. Então, quando a mulher se conhece, ela entende até que o prazer muda. Eu não sou igual todo período do mês. E aí, eu consigo também me comunicar melhor com o meu parceiro nesse sentido. Tem períodos que a mulher quer mais chamiguinho, mais carinho. Tem mulheres que quer o dia que quer puxão no cabelo, uma pegada mais forte, né? Tem tudo isso, não é? Olha a alegria dela. Eu gosto assim, eu gosto desse negócio de puxão no cabelo, tapa na bunda. Eu gosto. Como que o Ernesto fala pra você? Doeu a mão, ele fala, vai que eu me fuxo. Doeu a mão, ó. Ah, doeu a mão, né? Mas tem essa porrada também? Não, pá, não tem jeito. Não dá, né? Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Você sabe, você sabe. Vamos então, agora ouvir áudio da galera? Vamos nessa, vamos nessa. Tem áudio aqui dos nossos amigos. Fala, meus amigos, Elton, Garmin, São José dos Pinhais, ó. Eu vou votar aí pra esse graxo, olha isso aí fora. Ah, filho da vida. É, cara ignorante, a gente manda mensagem aí, fica desfazendo a gente. Tchau, porra. Então, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Fábio. Tchau, Grácia. Tchau, tchau. Vamos, time. Bora, bora. Tinha Ana Manoso. Ah, eu tô, meu time tá torcendo pra você, Ana. Ficar, vai lá. Obrigada. Deixa eu ver, tem mais aqui. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Solange. Boa noite, Graxa. Boa noite, Silvio. Tá com dois, né? Você sabe o que significa isso, né? É que eu estou fora. Você conseguiu entender o que significa isso? Eu quero mentiraço. Você tem que ficar aqui mesmo, porque se for pro outro lado lá, não quer você, cara. Que ele é doido. Gente, eu jamais esperava que o Graxa saia. Você entendeu? Eles querem que eu... Verdade. Ele quer que você fique aqui. Não quer que eu vá pra lá. Não quer que você vá pra lá. Que é que eu... Sabe, né? Eu sei lá, porra. O pessoal que tem que carrega aqueles negócios pra fazer com o são. É lá, porra. É que tem... É massa que a coisa... É, coisa de pizza. Coisa de pizza. É, mas não quer você. Não quer, não quer pizza. Não quer pizza. Tá vendo? Só tem mais áudio, galera. 3, 5, 0, 1, 1, 3, 9. Lembrando... Olha aí. Ó, quem vai ser eliminado, eu não sei. Só sei que o discurso de eliminação tem que ser feito pelo Betão. Um abraço. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É o discurso final, né? É, no final, que o Bial fazia. Sim, 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 sim. Graxa, por favor, se tome rédea nesse negócio, Graxa. É verdade. Vocês, por favor, parem de atrapalhar o programa, que daqui a pouco a diretoria liga aí. E vamos focar no assunto, que é o empoderamento. É empoderamento. Que é as palestras que essa mulher leva e salva casamentos por esse Brasil todo. Exatamente. Nós estamos hoje aqui com o Andréia Berté. É destaque nacional quando o assunto é a arte de seduzir. Fala em arte de seduzir, por favor. Arte de seduzir. O que é ele? Vamos ver se ele é bom nisso. Arte de seduzir, aquela música especial. Na arte de seduzir. Ela é destaque nacional quando o assunto é a arte de seduzir. Ai, senhora. É a palestrante e consultora pioneira em temáticas e abordagens que unem o universo da sedução com vendas, marketing, comunicação, empreendedorismo, liderança comportamental e motivação. Sabe quanto tempo já é isso, senhora? Não é você que fica brincando de casinha aqui, né? Quanto tempo já faz isso? Ó, 18 anos de carreira como palestrante. Nada mais, Ana Paula. Nossa satisfação total receber Andréia Berté aqui nos estudos da Jovem Pan. Sim! Tá vendo? Sim! Sabe que eu tive um relacionamento com o primo dela, né? Com o Gilmar. Olha só! Revelações íntimas. O Gilmar Berté é primo dela. Primo? Tá vendo? Olha aí. Por que você tem essa mania? É porque... Eu já tentei, já tentei colocar você no eixo. Aham. O cabelinho tentou colocar você no centro do eixo. É, mas não parou. E você não tem vergonha nessa tua cara, né? É que você é uma mulher vivida, experimentada. Empoderada. 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 E o seu Gilmar Berté, lembra do Sistema X? Lembro. Ele é o dono do Sistema X. E aquele é o 1250, vira pra lá ali, não era? Não, mas é só o seu Gilmar, adorando do Sistema X e mais umas 5 fazendas no Mato Grosso. Não, e além disso... Ah, agora entendi. Por isso que você ficava lá. É por isso? Aham. Mas agora não precisa, porque está cheio de dinheiro. Graças a Deus, agora ele empresta o dinheiro pra eu estar. Ele está com muito dinheiro sobrando, né, Ana Paula? Agora sim. Ana Paula, perguntas, por favor. Outra coisa que eu quero saber. Andréia, o que você... As coisas que o empoderamento na mulher pode levar de benefício dentro do relacionamento? Então, dentro do relacionamento tem essa conquista de momentos mais gostosos a dois, de um respeito muito maior e de uma convivência muito mais gostosa. Tanto pro homem quanto pra mulher. A mulher, quando ela está nesse empoderamento, ela traz muito mais contribuições pro relacionamento. É uma troca muito maior. Não é mais aquilo de o homem determinar tudo e a mulher ficar à mercê. Ela pode se tornar muito mais criativa, muito mais ousada, muito mais poderosa, realmente, de trazer novidades, de trazer questões pro relacionamento que vão levar ao desenvolvimento do casal. Então, quando a mulher, ela se coloca num relacionamento dessa forma muito mais segura, isso vai refletir em tudo. No relacionamento com os filhos, com o marido, no relacionamento sexual, na intimidade do casal. Então, ela já não é mais uma mulher que está ali somente pra dar prazer, à mercê do que o homem está determinando. Ela exige, ela luta, ela busca também o seu prazer e ela não tem mais medo de ousar sexualmente. Ela não tem medo de trazer novidades, de trazer fantasias, de dizer eu gosto disso, não gosto daquilo, porque passa por aquilo que você perguntou antes, a questão do autoconhecimento do próprio corpo. Então, o empoderamento, ele reflete de várias formas. E o homem que abraça isso, que não tem medo, né? Que aceita e que apoia a mulher nesse empoderamento, ele se beneficia de muitas formas. E eu acho que é muito importante o homem não bloquear, porque às vezes a mulher chega ali querendo mostrar o que gosta, né? Enfim, o homem dá aquela bloqueada e a pessoa não consegue. É, mas você vê, Ana Paula, esse é um assunto, essa pergunta muito inteligente, bacana a pergunta, pelo seguinte, o empoderamento também tem casos, por exemplo, porque a mulher, por exemplo, vamos falar aqui um negócio bem próximo nosso, Graxa, a mulher do Shibiu. A mulher do Shibiu. A mulher do Shibiu, ela é totalmente poderosa, né? Sim. E o Shibiu daí, ele ficou com medo disso, cara. Ele fica, se sente diminuído. Isso é ruim para o relacionamento, né? Sim, totalmente. É porque não é uma disputa, né? É isso que muitos homens às vezes não entendem, não é uma disputa. Não é porque a mulher está conquistando o seu espaço e se sentindo mais poderosa, mais segura, que o homem não tem também o seu espaço. Então, um relacionamento maduro, gostoso, um relacionamento salubre que a gente fala, né? É um relacionamento onde os dois estão em igualdade. Não existe um acima do outro. É os dois caminham juntos. Mas você vê, isso aí foi uma coisa que aconteceu depois, né, Graxa? Depois. Ela, depois, no começo, os dois não tinham. Depois ela começou a se gostar mais, parece. É, parece que ela se encontrou no decorrer dos anos e ela começou a perceber, o Chibiu anulava muito ela, sabe? O Chibiu é porque não sei o que, e deixava ela pra baixo. Quando ela percebeu que ela era um mulherão, que ela podia fazer muitas coisas, ela, de repente, ascendeu pra vida. Aí o Chibiu ficou pra trás. Apagou o Chibiu. Emagreceu bastante, né? O Chibiu emagreceu, tá fumando pedra e craque. Ai, que horror. Que horror. Não aguentou o trampo. Não aguentou. Não aguentou. Ele tem que se empoderar agora. É a hora dele se empoderar. Ele perdeu o seu poder, né? É, mas esse dia se empoderou tanto que ele vendeu o liquidificador pra comprar pedra. Para com isso, cara. Ela fumou o liquidificador. Para com isso aí. Pelo amor de Deus. A pergunta que a gente colocou, eu quero só deixar claro. A pergunta super empoderamento. E a galera tá votando aqui pra ver quem vai ser eliminado hoje. No Big Brother. Por enquanto, é o Brás. Vamos nessa. Olha a besteira que vocês fizeram. Para a trilha, por favor. Olha quem tá ligando aí. Olha, é impressionante. Eu não acredito. Cara, olha, é você que vai resolver. Tô ligando aqui agora pra ele, que ele ligou, caiu a ligação. Cara, tem 12 ligações dele aqui no meu telefone. Alô, seu Leonardo? Oi. Como é que vocês estão? Oi, seu Leonardo. Oi, seu Leonardo. Que história é essa de eliminação? Isso aqui é RIC. Isso aqui não é Globo. Ah, desculpa. Isso não é RPC. Isso é RIC. Nós estamos no grupo RIC. Eu não admito que vocês fiquem fazendo a alusão. A alusão pode até fazer. Então pode ser a fazenda? A fazenda pode ser. Se vocês fizerem novamente quem vai ser eliminado da fazenda, aí eu acredito que seja muito importante. Nem vem não. Agora o Grax já tá com três votos. E agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber, eu quero pedir desculpa primeiro porque eu quero deixar claro que não foi ideia minha. É, eu não sei de quem foi a ideia, mas eu voto no Grax. Que trouxe hoje uma visão extremamente atual do que é empoderamento feminino. E pras pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, você que tá se identificando, que tá ouvindo agora a Jovem Pan nesse momento, você também pode conhecer e pode também já seguir no Instagram, olha, arroba Andréia Underline Berte. Só que o E final sem o acentinho ali. Então, olha só, arroba Andréia Underline Berte, vai escrever Berte, assim, direto. Porque você vai seguir e vai também tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Quero agradecer, muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E as pessoas hoje... Seguindo em 3, 2, 1. Seguindo em 3, 2, 1. Segui também. Ó, tá vendo só? Seguindo aqui também. Olha só, tá todo mundo seguindo. Essa mulher é um poço de conhecimento. Já vou seguir aqui também. Conversando um pouco com você, já deu pra perceber. Já vou seguir aqui. Vamos lá, cadê aqui, ó. Andréia. Você tá precisando, você é muito grosso no relacionamento, sabe? Ah, eu? Ah, para de falar besteira. Você devia se emendar um pouquinho. Nossa, você tá nervosa, você tá nervosa, daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer com você. Tá chegando a hora final, você vai hoje, você vai ver o que vai acontecer. Vai pra roça. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E as portas aqui do Desenrola, do Grupo Rico, da Jovem Pan, sempre abertas. Sempre abertas pra você. Obrigada, gente. Foi um prazer, me diverti muito, adorei. Obrigado, obrigado. Galera, hoje tivemos aqui, senhoras e senhores, uma salva de palmas pra ela, Andréia Bertetti. Olá!